Ouvir dizer que o nosso amor Acabou, pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei eu não vou vê-lo em mim Se eu não tive a noção de ver nascer um homem E ao que eu vejo tudo foi para ti Uma estúpida canção que só eu ouvi E eu fiquei com tanto para dar E agora não vais achar nada bem Que eu parque a conta em raiva E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Ouvir dizer que o mundo acaba amanhã E eu tinha tantos planos para depois Vou eu quem virou as páginas Na pressa de chegar até nós Sem tirar das palavras seu cruel sentido Sobre razão estar cega Resta-me apenas uma razão Um dia vai ser tu e um homem Como tu Como eu não fui Um dia vou te ouvir E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma E pudesse eu pagar de outra forma Sei que um dia vais dizer E pudesse eu pagar de outra forma 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 E pudesse eu pagar de outra forma